Olá todo mundo, de novo, e sejam bem-vindos a Five Nights at Candy's 3. FNAC 3, noite 2, estamos aqui pra jogar. E aí ratão, tudo beleza? Vou inventar outro apelido pra você, tá? Não vou ficar te chamando de ratão não. Aqui ó, full screen, eu não quero full screen. É meu maco, cara, o gênio do FNAC. Vamos lá, continuar da segunda noite. Ah, aqui tem a parte do overworld, tudo aqui ó. Olha que legal, mano. Peraí, controla a Mary. Por que que... Ô Mary. Ah, porque tá alagado. Tá alagado. Não sei por que não, isso tá funcionando. Ah tá, porque o teclado tá desligado. Pronto, agora o teclado ligou. Mary, Mary, oi. Agora sim. E aí, gato? Ah, então como é que você foi? Você conseguiu vencer eles? Ótimo trabalho. Pera, foi só o Monster Ratch? Eu pensei, queria mais. Ufa. Mas não celebre ainda. Esses monstros são muito persistentes. A gente vai provavelmente ver eles voltarem mais fortes. Eles vão voltar mais fortes. Mas não tenha medo. Lembre-se da estratégia da última noite. Então tudo deve ficar bem. Você já tem as suas coisas, então... Se você quiser, você pode pular o Jeepscape. E dormir já agora. Mas ainda tem coisa pra se descobrir. Descoberta. Se você se sente brincando de detetive, essa é a hora. Ah, então bora, mano. Bora explorar. O meu guarda-roupa antigo. Ah, ela tá se lembrando do quarto antigo dela. Que lembra que esse daqui era o quarto antigo dela? Ela não se lembrava de nada. Ai, que bonitinho, cara. Eu esqueci o quão bonitinho esse jogo era. Bora. Eita, mudou aqui, hein? Mudou, mudou, mudou. Cuidado com as sombras. Fique no caminho. Tá? Eu já sei disso. Opa, e aí? Não tem... Ah, não, não, não. Eu já vi esse. Não tenha medo de sair do caminho um pouquinho. Mas se você for muito longe, você tem que ficar com medo. Eu sou uma menina que não tem medo. Me respeita. Eu sou a Mary. Eu sou a Mary, Mary... Que que é isso? Cara, o que eu tô fazendo? Continua em norte pra chegar no caminho. Aí, velho. Eu vou andar muito devagar. Eu não quero encontrar um outro rato-prigatou. O que que eu falei? Aí, ó. Aí, ó. Achei um bagulho. Eu não vou andar rápido. Eu tô sentindo que se eu andasse rápido, o rato ia me pegar ali. É, tem um caminho pra cá. Medo. Tá. Tem outro caminho pra lá, eu acho. Mas eu não vou agora. Meu Deus, cara. Isso daqui é Undertale ou é Five Nights at Kandys? Tô confuso, hein, galera? Tô confuso, hein, galera? Que que que? O rato! O quê? Corre, corre do rato! Corre do... Eu não sabia que isso podia acontecer. Ah, não, mano. O que que foi isso? Ah, o que acabou de acontecer? O que acabou de acontecer, mano? O rato, ele tava no caminho, velho! Pô, mano, o rato tava no caminho. Ah, agora... Ah, eu vou até lá de novo. Eu vou até lá de novo. Meu Deus, cara. Esse rato dá muito medo, mano. Será que dá pra aparecer o Shadow Cat também? Ah, eu vou até lá de novo. Ah, eu vou até lá de novo. Só Shadow Candy. Eu acho que é um pouco parecido. Ihhh... Ok, é... Então, eu adoraria continuar aqui. Só que eu sou meio ruim. Mary tem que voltar pro caminho. Mary tem que voltar pro caminho. Mano, eu vou pausar a gravação. Se eu conseguir chegar lá onde eu tava, eu volto. Beleza? Gente, eu consegui chegar lá aqui. Esse é o lugar que eu tinha morrido na primeira vez que o rato apareceu. E... Arcade Game 2. Vamos voltar pro Dreamscape. Vamos ir pro começo. Beleza. Eu não quero ter que voltar tudo. Deve ter mais coisas pra explorar. Eu quero explorar. Eu sou a Mary, cara. Eu sou a Mary PF. A Mary PF tem que explorar. Vamos, Mary PF. Corre, Mary PF. É como se esse lugar tivesse meio que água. Que eu corro. Parece que eu tô correndo em um lugar... Com água. Muito estranho. O rato não me pegou nenhuma vez. Eu consegui ir direto naquela. Nossa, eu achava que eu tinha visto o rato. Cara, agora eu vou ver esse rato toda vez. Eu acho que não tem outro lugar pra ir. Eu vou tentar mais um lugar. Se esse lugar não der certo... Nada deu certo. Eu vou... Eu vou até deixar no mudo. Pronto. Eu deixei no mudo. Eu deixei no mudo até pra eu não tomar susto. Eu quero ver um bagulho. É... Não, thank you. Obrigado pela sua oferta, mas eu não preciso, não. Eu não quero fazer um plano da Oi Vivo. Você atacou a minha vila no Coin Master? Opa! Eu achei um jornal. Agora eu vou ligar o som. Não muito alto. Não é tão legal assim, tão alto. Bora. A partir de um artigo de jornal. Ler. Vamos ler. O teatro do hatch, do cat, foi aprovado como capaz de ser seguro pra todos os clientes. Os bonecos são não autônomos e são controlados seguramente por experts. Hum, então tá falando que os bichos são seguros. Tá bom, né? Tá bom. Eu vou tentar ir mais pra cima. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Eu vou até tirar o meu som. Vai. Eu não sei, cara. Eu certamente vou morrer aqui. O problema é que o hatch agora vai aparecer aqui embaixo. Quer ver? Não. Apareceu. Sim, eu quero voltar. Eu quero, obrigado. O que foi aquilo? Eu não entendi. Ok. Vamos pra noite? Eita, meu teclado bugou. Peraí, aí. Você já tem as suas coisas, então. Ah, tá. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Não, 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 não. Eu não quero brincar de detetive. Na verdade, eu já brinquei de detetive. Vamos dormir. A segunda noite. Oh, boy. Oh, oh, boy. Eu não sei. Mas eu acho que, tipo, quando o hatch aparece assim na porta, só pra te assustar, tá ligado? Ele aparece, você pisca e ele volta. Eu acho que se você não piscar muito o tempo, ele morre. Eu acho. Eu não sei. Você morre, na verdade. Se você não piscar. Aê, caramba. É música. Essa parte é a mais bizarra, mano. Não dá. Não, mas eu vou falar um bagulho aqui agora. É mó bizarro. É bizarro de tão bom que o modelo do hatch é, tá ligado? Como é que um cara conseguiu sozinho fazer esse modelo? Ele vai aparecer agora. Nessa hora ele vai aparecer. Eu já sei disso. Pelo menos eu acho, né? É pra ele tá mais forte. Se é pra ele tá mais forte, ele vai aparecer nas duas da manhã. Ou uma. Ratão. Ele vai aparecer enquanto tá dando rewind? Isso é muita sacanagem porque eu não tô tranquilo. Eu vou tomar susto. Ratão. Ó, ó, ó. Tá mais alta a batida. Não. Terminou. Boa. Eu já ia falar duas da manhã e ele ainda não veio. Só que ele veio sim. Eu já ia... Eu já tava pensando. Pô, ele não tá mais forte não. Mano, imagina o trabalho que deu pra fazer esse jogo, cara. O meu maco, ele é um deus, véi. Cara, eu... Aí, véi. O que que aconteceu com a música? Mano, eu até tirei o fone naquele segundo. O que que aconteceu? A música simplesmente ficou... Eu não sei, mas eu acho que quando isso acontece é pra eu parar a música. Só ir lá por quê? Vai que... O Rete tá hackeando o bagulho. Rete? Hackeador. Eu tô muito bravo com você, rato. Não, não é o Rete. É o rato borrachudo. Aí, barajúro pra se enfrentar um apelido pra esse rato, véi. Agora vamos ter um papo, porque eu quero conversar. FNAK 4. FNAK 4 tá como? Tipo, FNAK 4 tá em desenvolvimento por muito tempo. E já tem uns meses aí sem teaser. Isso é triste, porque a gente quer teaser de FNAK 4. Hashtag nós queremos teaser. Eu sei que o jogo vai demorar pra sair. Talvez nem saia esse ano. Mas, pô. Eu tô ansioso até pro FNAK 3 Mobile. Como é que vai ser? Tipo, a lanterna, tá ligado? Vai ser muito mais difícil. É tipo, portes de celular... É muito mais difícil de fazer. Porque a galera tem que refazer o jogo pra celular. Só que o Unmatched Flumpties pra celular... Por algum motivo, ele não parece um port. Na verdade, ele não parece um jogo feito pro celular. Ele parece um port mesmo. Isso é incrível, tá ligado? Tipo, portes... O jogo vai vir exatamente do jeito que tá pro PC e pro celular. Toma, 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 toma. Mano. Meu som tá baixo demais. Eu tenho que arrumar isso. Eu não consegui ouvir ele. Eu não ouvi ele vindo. Isso foi um problema. Eu não ouvi ele saindo da cama. Eu só fui no instinto. Aí, 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 aí! Não! Tá me entendendo? Não! Não! Pronto, agora eu tô mais tranquilo. Não sei por quê. Essa musiquinha me faz melhor. Olha aí o relógio, cara. Esse é o relógio dela. Pop Goals! Caraca, isso é Pop Goals? Isso daqui é Pop Goals. Isso daqui é Five Nights at Ratio. Those Nights at Ratio. Eu só acho, tá? Porque eu nunca joguei Those Nights at Ratio. Eu só sei que tem uns bichos parecidos com esse daqui. Um cachorro e um coelho. Eu adoraria jogar Those Nights at Ratio, mas... Os gráficos do jogo parecem muito bons pro meu PC. Opa! Rapaz! Três... Três... Três vezes numa noite? Quem diria, velho? Eu nem ouvi você batendo ou qualquer coisa assim. Você só apareceu. Você é realmente meio babaca, hein, cara? Vou pra minha cama. Toma, rapaz! Toma, rapaz! Só que eu sei que o jumpscare desse jogo é muito alto. Porque eu já joguei esse jogo antes. O jumpscare desse jogo é extremamente alto. Eu aumentei o som pra mim. Agora tá no máximo. Se ele aparecer, eu vou até um ataque cardíaco aqui. Eu tô zoando. Oh, 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 oh. Aí, mano. Boa! Ei, minigame! Minigame! Puta! Bora, rapaz! Bora, rapaz! Bora, rapaz! Bora, rapaz! Bora, rapaz! E aí, menino? Você gostou do show ontem? É, meio que gostei. Foi engraçado. O rato não conseguia descer da árvore. Eu realmente gostei do final. Foi muito surpreendente. Ah, cara. Pô, mas eu não queria ter visto o show, velho. Era mó bonitinho o Candy dessa época, tá ligado? Vai, 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 vai. Ai, ai, eu sou o Cat. Você quer brincar de jogos? Eu gosto. Eu sei que eu quero. Ah, a gente tem uns minutos aqui antes do jogo de hoje começar. Você quer brincar, esconde? Esconde? Ah, bora? Bora, cara. E aí? Esconde, eu vou procurar. Eu vou contar. Vai ter um daqueles negócios de susto, né? Vai, vai. Eu vou me esconder na mesma mesa. Vai, vai, vai. Eu tô só esperando. Ah, ah, ah. É, 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 é. É, é, é. Ótima tentativa. A cara desse gato, mano, penetrando a minha alma. Aê, acabou. Ô, meu Deus, o Cat agora tá no menu. Ê, vai vir o gato também atrás de mim. Porcaria. Eu vou ter que lidar com rato e com gato, meu Deus. Não, ah.